Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, olha só a prova nessa aqui novamente para dar continuidade, não é? A nossa nova forma de aprender, a nossa nova forma de estudar. Então, a gente está aqui na videoaula, outros poderão estar assistindo aula lá na escola, mas assim a gente vai dando continuidade aos nossos estudos, seguindo o nosso caminho, que é o mais importante, não é? Vamos aí falar sobre temas importantes hoje novamente e eu gostaria que vocês prestem bastante atenção, preparassem o corpo de vocês para receber as orientações, as informações da nossa conversa de hoje. Então, olhos atentos, ouvidos também, né? Abram aí as cabeças, as mentes, para que as palavras da Pró cheguem aí até vocês e vocês consigam compreender, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós conversaremos, sobre o que nós falaremos aí nessa aula inicial, né? Nessa semana inicial de aula. Para começar, a Pró colocou aqui novamente a frase, não é? Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí. Eu sei que é uma forma diferente, né? Vocês estão aí já se acostumando a assistir as videoaulas, a acompanhar os estudos através das videoaulas no canal do YouTube, também agora na televisão. Mas nós precisamos, por estarmos distantes, né? Um ou outro nesse momento, termos aí a nossa atenção redobrada, para que as informações passadas aqui, elas realmente sirvam aí, elas sejam positivas na sua tendidade. Então, vamos lá saber sobre o que nós falaremos, sobre o que nós conversaremos. E aí o tema, ó, dessa aula de hoje, dessa videoaula de hoje, é esse aqui. Um pit stop para meu desenvolvimento. Eu, minhas emoções e meus limites. Na videoaula anterior, a Pró comentou sobre o que significa essa expressão, não é? Pit stop. Está relacionada aí com a parada, e a gente escuta essa expressão principalmente nas corridas aí de carro, de Fórmula 1, no momento em que os carros param aí, para ter alguma assistência, troca de pneu, troca de algum equipamento, abastecer também, né? Com combustível. Aqui, o nosso entendimento desse pit stop vai significar um momento de parar para pensar, de parar para refletir, de nos abastecermos aí, ó, de informações importantes, para seguir aí o nosso caminho, para seguir aí a nossa corrida. Estamos aí na luta, né? Para concluir mais um ano retivo. Então, todas as informações, todos os nossos assuntos precisam estar voltadas a chegarmos aí como vencedores nessa corrida. Então, esse momento aqui, ó, dessa videoaula inicial, dessa semana inicial, é um momento para pararmos e pensarmos, refletir aí sobre o que a gente precisa fazer para termos sucesso, para conseguirmos realmente aprender e utilizar aí todos os instrumentos que estão à nossa disposição, de forma que eles realmente nos ajudam, de forma que eles contribuam aí com a nossa chegada, nessa jornada e nessa estrada. E aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente sente ao pensar, ao estar sozinho, mas também sobre o que a gente sente quando a gente se relaciona com o outro. Que pode estar neste momento, né? No momento desta videoaula aí, distante, mas que também pode estar próximo em um outro momento de aula. E a gente precisa saber lidar com o que a gente sente, né? Em relação ao que a gente faz, não só para nós, mas também com o outro. O ser humano aí é um ser social, que precisa se relacionar com o que está à volta e com quem está à volta. E a gente precisa saber que todas as nossas ações, elas devem ter limites, elas devem ter formas de acontecer, para que o nosso caminho, aí ele aconteça, ele passe de forma tranquila e apesar das dificuldades, dos problemas, a gente consiga superar. Então, vamos lá. Apro trás dessa imagem aí, é que nos faz refletir, pensar inicialmente sobre como as nossas emoções, sobre como os nossos sentimentos, eles mudam, né? É normal, é comum, né? Que a gente sinta, tenha emoções, nós tenhamos sentimentos diferentes dependendo da situação a que a gente está exposto. Então, a gente pode estar feliz, num outro momento está triste, num outro momento está com medo ou angustiado. Então, no nosso dia a dia, não só nas nossas atividades da escola, nas atividades que a gente desenvolve em nossa casa, né? Com os amigos, a gente tem aí a formação de sentimentos e emoções diferentes. E lidar com essas emoções é o principal problema ou a principal questão a se pensar quando a gente quer fazer as coisas da forma correta, né? Nem sempre a gente lida da forma correta com as nossas emoções, mas a gente precisa entender que é importante aprender a lidar com isso. E a gente tem a vida inteira para lidar com isso, né? Mas quando a gente tem conhecimento sobre o que a gente sente, sobre o que faz a gente se sentir triste, alegre, infeliz, insatisfeito, a gente consegue aí melhorar os nossos sentimentos de forma a controlar, né? De forma a fazer com que, de repente, um sentimento negativo ou ruim não nos prejudique naquilo que a gente precisa fazer. Lembra aí dos objetivos, das metas que a gente falou? Então, lembrados aí, a Pró comentou sobre isso na videoaula anterior. Então, para conseguir concluir os nossos objetivos e as nossas metas, controlar as nossas emoções, entender como elas acontecem e como elas podem nos ajudar, é importante aí para que os nossos objetivos e as nossas metas, elas sejam alcançadas. E aí a gente se depara, né? Com esse momento em que as indecisões, que as incertezas nos rodeiam, né? Porque nós estamos numa pandemia onde os nossos hábitos diários foram mudados. A forma de sair de casa, a forma de se reunir em domingo, a forma de estudar mudou. E a gente ainda vive ainda de um jeito que a gente não sabe, com certeza, a gente não sabe afirmar como será daqui para frente, né? A gente tem aí muitas novidades, fazemos planos, pensamos no que pode acontecer daqui a algum tempo, mas a gente não sabe se isso vai ser concretizado ou não. Mas, mesmo assim, a gente precisa estabelecer as nossas metas, os nossos objetivos e pensar de forma positiva. não se prender às dificuldades, né? Se prender àquilo que a gente consegue realizar. E aí, para começar, a gente vai fazer a leitura agora de um livro que chama Cospe Fogo, o Dragão. Então, vamos aí à leitura do livro. Cospe Fogo, o Dragão. Esse livro aí foi escrito por Luciene Regina, Paulo de Montognita, e ilustrava aí por Paulo Mancerano. É da coleção Pode ou Não Pode. A prova é fazer a leitura aí das páginas, mas você pode acompanhar a leitura comigo, tá certo? E aí, de repente, fazer a leitura também. Ah, isso é fácil. Então, vamos lá. Era uma vez um dragão que, como todos os outros, não comia carvão, mas cuspia fogo. Cospe Fogo não era assim chamado só porque soltava fogo, como todo dragão faz, mas porque fazia mais. Cada vez que abria a boca, bem depressa ou devagarzinho, o que tinha pela frente virava churrasquinho. Sem saber se controlar, Cospe Fogo, o dragão, vivia se metendo em tamanha confusão. Uma delas foi um dia de sol, numa partida de futebol. Cospe Fogo era atacante, como todo mandante, era folhinha de bola. E quando alguém arrancava e pra ele não passava a bola, já se sabia o que aconteceria. Pum, pam, pum, pam, pam, pum, pindo. Barulho do fogo saindo. Traduzindo, que droga, seu idiota, ia fazer o gol. O problema estava formado e, claro, tudo tostado. No outro dia, bem cedinho, estava novamente tudo em carvão. Isso porque na fila do banheiro, ora, dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Pum, pam, pum, pum, pé. Barulho do fogo subindo. E de novo traduzindo, sai da frente que a de baixo é meu, seu... Deu pra entender por que esse nome meu amigo mereceu? Era fogo pra todos os lados e isso não era bom. Eu tinha de ajudar, afinal, esse meu amigo não sabia se controlar. Na língua de dragão, fui então perguntando. Fum, pam, pam, pum, 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 pente. Traduzindo em língua de gente. Como você se sentiu quando você estava no futebol ou quando pisaram no seu pé? Então, tem minha cartada final. Fum, pam, 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 pau. E a tradução original. Afinal, você gostaria que alguém atirasse fogo em você? Então, o que você pode fazer pra que os outros saibam que você está sentindo sem se sentirem raiva de você? Cuspefogo compreendeu que quando cuspia fogo, a raiva que estava com ele ficava com o outro. Se ele queria, afinal, a solução encontrar, teria que tentar seu fogo controlar. Foi então que Cuspefogo, meu amigo dragão, aprendeu sua lição. Em vez de fogo, começou a soltar com massa meio caminho andado. Era um sinal de que alguma coisa não ia bem. Afinal de contas, de uma hora para a outra, não se muda ninguém. Após a leitura do livro, a gente observa aí algumas informações importantes que estão relacionadas ao que a gente está estudando, ao que a gente está conversando nessa videoaula de hoje. Que é o controle da nossa emoção. E aí, há para trás algumas informações ou questionamentos para a gente pensar um pouquinho. Como é que você se sentiu nesse período que ficou em casa? Quando você se sentia triste, com medo ou com raiva, o que fazia para controlar esses sentimentos? A gente observou na história que o dragão, que cuspefogo, ele descontava os sentimentos dele de raiva, daquilo que ele estava insatisfeito, que tornava ele insatisfeito, os fins do fogo em todo mundo. Eu sei que os sentimentos aí de tristeza, de medo, desses momentos aí que vocês ficaram sem estudar, sem aula, apreensivos, ansiosos, trancados em casa. Muitos sentimentos, muitas emoções tomaram conta de todo mundo, de vocês, de nós, professores, da nossa família. Mas como é que você reagiu a esses sentimentos dentro de você? O que é que você fazia para controlar esses sentimentos? Que outras maneiras existem para resolvermos os problemas quando dá vontade de soltar fogo como um dragão? Às vezes a gente fica com raiva, fica chateado, insatisfeito com alguma situação. E aí, o que é que vocês fazem para controlar essa emoção? Como é que vocês reagem? Descontam em quem estiver em volta ou vocês repensam, param, pensam um pouquinho? Quais estratégias o dragão utilizou para lidar com os sentimentos? Resolver os seus problemas e não machucar os amigos? Ele utilizou a estratégia de soltar fumaça em vez de fogo, né? Para simbolizar os sentimentos. Ele não deixou de sentir raiva, ele não deixou de sentir aquilo que é incomodada. Mas ele passou a reagir de outra forma. Sentir medo, sentir raiva, são sentimentos e emoções comuns a todas as pessoas. E diante das diversas situações que a gente passa, que a gente vive, e a gente vai sentir em algum momento da nossa vida. A gente não tem que sentir vergonha por ter medo, ou não deve achar ruim o fato de ter raiva em algum momento de alguém ou de alguma situação. Mas a gente precisa lidar com a nossa reação e intenção desse sentimento. E aí a gente se depara com essa pergunta. O que é emoção? O que define emoção? Como a emoção, ela está dentro da nossa vida e ela nos ajuda a seguirmos aí com as nossas ações e o nosso dia a dia. O papel das emoções em nossas vidas é nos ajudar a desenvolver e gerir sentimentos de uma maneira geral. Sem as emoções, a gente não sentiria amor pelas pessoas que nos rodeiam, tristeza quando perdemos algum, ou felicidade por alguma conquista. Então as emoções, elas são essenciais, elas são muito importantes na nossa vida. Porque as emoções organizam os nossos sentimentos. A gente não vive sozinha, a gente vive num mundo, dentro de um contexto social, se relacionando com pessoas na nossa casa, as pessoas da nossa família, da nossa escola, da nossa comunidade. E nesse relacionamento, onde a gente está em contato com outras pessoas, a gente vai estar exposto a situações onde a gente vai ficar triste, vai ficar alegre, vai ficar com raiva, vai sentir medo. Então a emoção, ela serve aí pra estruturar os nossos sentimentos. E aí a gente precisa desse sentimento, né? Pra nos ajudar, pra nos coordenar no que a gente vai fazer, no que a gente vai pensar, como a gente deve agir diante de cada situação. As emoções, elas servem como uma forma de comunicação entre as pessoas. As emoções, as emoções trazem significados e conexões para a nossa vida. A gente não deve sentir vergonha, sentir apreensivo, né? Por termos sentimentos, né? Diferentes. Os sentimentos, eles são necessários pra cada ação que a gente desenvolve aí no nosso dia a dia, no contato que a gente tem com nós mesmos e também com os que estão aí a nossa conta. E aí as emoções, elas interferem nos nossos comportamentos. Então quando a gente fica triste, chateado, com raiva, né? As nossas ações, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, nas atividades que a gente está participando, vão ser influenciados. Vão ter aí a interferência dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Vocês estão aí acompanhando, não é? Os Jogos Olímpicos e estão observando quanta preparação física cada competidor, cada atleta precisa desenvolver no espaço de tempo, participando aí de campeonatos, participando de seleções, para que cheguem lá no ambiente olímpico, naquele campeonato que a gente está falando nas olimpíadas e consiga aí o seu lugar no pódio. Mas além de toda essa preparação física, eles são também exigidos na sua preparação emocional. E aí, por trás dessa atleta, Simone Diles, né? Que é uma atleta olímpica, era favorita aí em diversas modalidades da ginástica e que passou por um momento onde a emoção falou o mais forte, né? Ela desistiu de participar de algumas competições, nas quais ela seria a favorita a ganhar, inclusive, a medalha de ouro, por não se sentir bem em relação às suas emoções. Mostrando aí para os outros atletas e para as pessoas que estavam ali acopunhando, né? As competições, o quanto as emoções elas são importantes para a nossa vida. E quando a gente não tem controle sobre aquilo que a gente sente, isso vai interferir nas nossas ações físicas, naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente deixa de aprender. Então, ela traz essa reflexão sobre o quanto a emoção é algo importante, é algo que precisa ser cuidado, preservado na vida de qualquer pessoa. Ela lá era uma atleta, né? Competindo em busca da medalha de ouro. Você aí é uma aluna em busca, não é? De conseguir completar seu ano letivo, de conseguir aprender. E as suas emoções precisam também estar equilibradas. E aí, foi o que aconteceu com a nossa Rebeca Andrade, não é? Que não passou por esse problema, por essa dificuldade em controlar as suas emoções. Inclusive, com a torcida da própria Simone Bairros, conquistou duas medalhas, né? Para o Brasil, no mesmo campeonato, no mesmo modalidade de esporte que foi a ginástica. Então, eu trouxe essas duas imagens para a gente fazer a comparação do quanto as nossas emoções, elas interferem aí nos nossos comportamentos. E aí, para vencer, é preciso a gente controlar as nossas emoções. A maneira como a gente lida com a intolerância, o estresse e a frustração é o ponto-chave para a nossa resiliência emocional. A gente precisa saber lidar. Situações ruins, situações que não nos agradam, né? Elas são comuns e elas vão acontecer o tempo inteiro. Mas a gente precisa aprender a superar, a passar por esse momento, aprendendo aí a lidar com o que a gente sente. Todas as emoções, elas são válidas. Não é preciso a gente se sentir envergonhado por estar com raiva, por medo, por tristeza. Mas o que a gente precisa saber é lidar com tudo que a gente sente. E aí, quando a gente tem o controle emocional, fica mais fácil nós lidarmos com o nervosismo, com a frustração, com a tristeza, com a ansiedade. E qualquer sentimento que tem aí um ponto negativo em nossa vida, quando a gente aprende a lidar com esse sentimento, a gente vai conseguir aí alcançar os nossos objetivos e as nossas vidas. E aí a gente imagina aí um controle remoto. Como é que seria a nossa vida se nós pudéssemos controlar tudo que a gente sente, tudo que a gente quer fazer? Da mesma forma que a gente controla aí uma televisão, né? Imaginem que a gente tivesse um controle remoto pra nossa vida. Então, olhem só. Um controle remoto consegue controlar tudo? O controle remoto da televisão, sim, não é? Às vezes, o controle remoto controla até muito mais que os botões, né? Os comandos que aparecem aí na própria televisão. Então, tem muito mais funções no controle remoto do que as funções que aparecem na própria TV. E a gente consegue entrar, sair da internet, mudar o filme, mudar o canal, aumentar o volume, diminuir. Então, são diversas funções que a televisão precisa desenvolver e que a gente consegue controlar através do controle remoto. Mas a nossa vida não tem controle remoto. E aí a gente vive situações que estão dentro ou fora do nosso controle. A gente não tem um controle remoto pras nossas emoções, pras nossas sentimentos, não é? A gente vai vivendo, simplesmente, a gente vai vivendo, passando por diversas situações. E algumas situações nós temos controle, e outras não. E a gente precisa pensar em situações cotidianas que são controláveis e não controláveis. E são daí que a gente não deve também nos culpar, né? Por não conseguir controlar algumas dessas situações. Mas em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas emoções, ter aí a posição de conseguir ter o controle em algumas situações é muito importante. Para que esses sentimentos e essas emoções não nos influenciem a fazer algo ruim ou não nos prejudiquem. E aí, para ter mais controle emocional, a gente precisa aí pensar em algumas situações que a gente vive, como agir diante dessa situação. O que fazer quando está estressado? Então, quando você está ali estressado, agoniado, angustiado, ansioso, o que você deve fazer? O estresse é algo que afeta diretamente nossas relações em qualquer ambiente. Uma pessoa estressada no trabalho, na escola, dentro de casa, vai influenciar as relações ali com quem está à volta dele. Nesse sentido, é importante que, quando passar por uma situação de grande estresse, procure aí sair um pouco do local em conflito. Ou seja, reserve-se e escute uma música tranquila, você pensar em outras coisas que o fazem feliz. É a questão de sair um momentinho ali daquela situação que está me deixando estressado e procurar relaxar, não é? Procurar se afastar daquilo que naquele momento está e deixando nessa situação, com esse sentimento. Olha, outra dica aí em relação ao controle emocional, ter autoconhecimento. O que é isso? Quando se tem o autoconhecimento, torna-se mais fácil o controle das emoções. Isso porque o indivíduo saberá exatamente os pontos que mais tendem a falhar e aqueles que os ajudam a progredir como indivíduo. Dessa forma, para conseguir atingir esse objetivo, é fundamental parar um pouco para repetir e entender sobre quais são suas potencialidades, crenças fundamentais, características marcantes, além de ter conhecimento sobre os seus próprios limites. Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está falando em conhecer a si mesmo. É saber aí das suas possibilidades, dos seus limites, do que lhe agrada, do que não lhe agrada, para a partir dali, você ser influenciado positivamente pelo que está a sua volta. Se você sabe que aquilo não lhe faz bem, então participe. Se você sabe que determinada situação lhe deixa nervoso ou lhe deixa triste, permite, não é? Porque aí você vai conhecendo os seus limites e vai sabendo aquilo que vai ser satisfatório para você ou não. Aprender a lidar com sentimentos negativos. Ter sentimentos negativos é algo que tende a gerar um grande impacto na vida das pessoas, pois muitos indivíduos não sabem lidar com tristeza, rancor, com raiva, com inveja e com frustração. É importante a gente até observar se os sentimentos negativos não partem da gente, mas partem de alguém que está a nossa volta, não é? Procurar não escutar, procurar não dar importância ao que as pessoas que falam de forma negativa vão lhe dizer. Para que aquilo não lhe atinja, não ache que você, de repente, é incapaz de fazer algo por conta do que você ouviu ou do que você viu. Nesse sentido, é importante saber que não existe uma fórmula mágica para não sentir essas situações. Entretanto, é possível controlá-las e evitar que o problema se torne maior do que ele realmente é. Para isso, busque organizar seus anseios de uma forma positiva. Então, vão existir momentos em que a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente quer. Mas a gente não tem que pensar nisso de uma forma negativa. A gente tem que pensar como algo que não deu certo dessa vez. Mas eu posso tentar de novo. E aí, outra dica importante é praticar exercícios físicos. Os exercícios físicos são uma ótima forma de controlar as emoções diante da situação do cotidiano. Ajudam a manter o equilíbrio entre a mente e o corpo. E isso acontece pelo fato do organismo a liberar substâncias que nos levam a sentir mais satisfação, motivação e disposição. Então, praticar atividades físicas nos ajudam aí no nosso controle emocional. E aí, uma dica importante também é trabalhar a respiração. Quando você estiver aí num momento de estresse, busque se deslocar para um local reservado, faça a meditação, né? Esvazie seus pensamentos, inspire, expire, né? Respire aí devagarzinho, percebendo o ar que entra, o ar que sai, de forma tremenda. E ao fazer isso de maneira contínua, você se sentirá mais calmo e mais preparado para encontrar as melhores soluções para os problemas que surgiram. Então, quando a gente está agitado, nervoso, ansioso, com emoções negativas, com emoções ruins, a gente não vai conseguir pensar naquilo que a gente tem que fazer. E aí, a gente precisa buscar sempre o equilíbrio. E a provoca novamente aí com o exemplo de Simone Biles, que não se sentiu emocionalmente preparada, não discutiu, né? Algumas ali das competições que ela iria participar por não estar emocionalmente preparada e que depois de um descanso, de respirar, de meditar, de conversar, de perceber e conseguir controlar as suas emoções, ela participou enfim de uma competição e conseguiu ganhar medalha e conseguiu estar no pódio depois que ela controlou a sua emoção. E aí, agora, ó, é com você. Isso em todas as questões emocionais, a importância das emoções na vida de vocês e pense aí que as dificuldades existem, mas elas não precisam existir de forma que atrapalha fazer nada, viu? As emoções vocês vão sentir, os sentimentos vocês vão sentir, mas é importante aprender e lidar com eles para que esses sentimentos não listrem e dito, né? Sirvam aí de impulso, sirvam aí de ponto para que no final da jornada vocês consigam também alcançar suas metas e seus objetivos. Ó, a próxima se despede aqui e tchau, tchau. Tchau, tchau.